E aí 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 e largar aqui e vai embora e bota para dentro vamos ver uma caixa vremeia e será isso aí não é Natal ainda não é revelão alguma coisa estranha acontece aqui quer abrir ele vai virar eu também tenho o que será que será e lá vem o opa surpresa olha só que nós ganhamos Olá Rodrigues tudo bem você foi escolhido para sorrir de medo com o maior filme de terror do ano sorrir chegou nas melhores plataformas digitais para compra e locação o filme está disponível para compra e aluguel nas seguintes plataformas digitais Apple TV Google Play e Apple Microsoft Store e para aluguel na Claro TV Amazon Amazon Prime vídeo Sky Vivo Play e Oi olha só que legal porra tá muito com o lugar aqui que mais que veio aí pô peraí confira o filme usando o seu código na Apple TV e não confie em nenhum sorriso por quê o que será isso aí tá aqui da Paramount olha que legal tem mais coisa que vem olha que legal adoro caneca vai ficar lá do meu lado vou colocar um monte de coisa olha ela é texturizada olha olha que passa o dedo humm olha que legal super uma camiseta mas tem coisa a mais aqui uma camiseta ah vai ficar para mim essa camiseta vai ficar para Lilo olha que eu tô perdendo peso hein eu tô perdendo peso hein eu vou pegar isso aqui e isso aqui é o que você bota assim Rô que que aconteceu acabou a luz nossa deixa eu pegar a lanterna aqui Rô Rô que que você tá fazendo aí Rô Rodrigo Rô 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 Rô